A Araruama foi cenário do ataque de cães da raça Pitbull na manhã desta quarta-feira. As vítimas têm 7 e 9 anos e estão em estado grave. Foram transferidas da unidade de pronto atendimento na manhã desta quarta. Uma foi levada para o Pronto Baby, na capital fluminense, e a outra para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Segundo a Polícia Civil, quando policiais do batalhão de choque da Polícia Militar passaram pela RJ 124, foram chamados por moradores que avisaram sobre o caso. O imóvel não teria estrutura suficiente para abrigar os cães que fugiram e atacaram as crianças e o pai de uma delas. Os militares tiveram que atirar duas vezes em cada cachorro para conseguir libertar as vítimas. Os animais não resistiram. Foram os próprios policiais que socorreram e levaram as crianças até a unidade de atendimento. O tio de uma delas agradeceu a equipe. Queria agradecer aqui ao batalhão de choque, né, pelo ocorrido de hoje à tarde com o meu irmão, meu filho, que foram atacados por dois pitbulls, né, e o meu filho conseguiu correr e pedir ajuda ao pessoal que estava passando de carro na rua. E eles não conseguiram, né, eles fizeram o cachorro e eles pediram, estava passando o batalhão de choque no momento, e conseguiram fazer aí o abate dos dois pitbulls e conseguiram aí aliviar a dor do meu irmão, do meu sobrinho, e eu queria agradecer a eles aqui. De acordo com a polícia, o dono da casa ainda não foi encontrado, mas já foi identificado e vai responder por lesão corporal grave e dolosa por dolo eventual. Os especialistas afirmam que animais de diversas espécies têm algum nível de agressividade, mas o dono do cão deve se preocupar com a socialização do animal desde pequeno para coibir o instinto predatório. Então ele vê o alvo, ele vê a vítima, né, seja uma criança, seja um outro cachorro, como uma presa, e aí a intenção realmente é matar. Nesse tipo de agressividade predatória, a gente tem alguns mecanismos patológicos quando realmente ela está envolvida ao ataque de pessoas, ao ataque de crianças, ao ataque de outros cães. É um processo que deve começar desde muito cedo, desde o pão do pitbull, por exemplo, ou qualquer cachorro, é filhotinho. Eu falo cedo, com 30 dias de vida, a gente já pode começar o processo de socialização, que é apresentar, familiarizar esse cachorro, a presença de diversas pessoas diferentes, a presença de crianças, a presença de outros cães, para que ele acostume com essas pessoas, com esses indivíduos, com essas situações diferentes, e nunca, lá na frente, vá ver essas pessoas, esses estímulos, como uma presa, e sim como membros da sua matilha, como membros do seu convívio social. Ainda segundo o veterinário, não se deve instigar o animal com instinto predatório, principalmente no caso de cães de grande porte, um comportamento que evita ataques de animais desse tipo. Por mais difícil que pareça, a gente tem que permanecer o mais calmo possível, nunca virar de costas ou correr, nunca mostrar fraqueza em relação à fuga. Se a gente entra num comportamento de fuga, a gente aumenta muito a probabilidade de ser visto como uma presa e acabar sendo atacado.